O número de brasileiros em busca de emprego atingiu o maior patamar dos últimos quatro anos. Vagas até existem, mas a baixa qualificação dos trabalhadores impede que elas sejam preenchidas. Felizmente, os dados do IBGE revelam que, para nós gaúchos, a situação é um pouco melhor. No levantamento mais recente feito pelo IBGE, 9 milhões de pessoas estavam desocupadas no país entre agosto e outubro do ano passado. Isso não significa que toda essa população ficou desempregada. É que tem muita gente buscando o primeiro emprego ou até tentando retornar à ativa, já que o aumento do custo de vida está minando com o poder aquisitivo das famílias. Em geral, para melhorar a renda da família, às vezes dona de casa que não estava no mercado de trabalho, quando cai a renda da família, se vê obrigado a entrar no mercado de trabalho. Jovens que antes só estudavam e não trabalhavam, que agora também precisam voltar para o mercado de trabalho. O problema é que o mercado de trabalho não cresceu. No Rio Grande do Sul, a situação está um pouco melhor do que no resto do país. O último dado divulgado pelo IBGE aponta que a taxa de desocupação em 2015 chegou a 6,8%. É um índice expressivo, mas tem uma contradição. Nas agências do Cine, há 4 mil vagas disponíveis em todo o Estado. A explicação para a auto-oferta em época de procura elevada por emprego pode estar na pouca qualificação dos candidatos. Cada vez mais pela oportunidade que as empresas, as indústrias, enfim, o pessoal contratante tem em relação à disponibilidade de mão de obra, cada vez está mais criterioso. Portanto, também a questão de qualificação é importante. Mas, acima de tudo, além da qualificação, se o trabalhador não a tem, mas pode ter certeza, aquela pessoa que demonstrar o interesse terá uma grande oportunidade ainda de se efetivar no mercado de trabalho. Para quem tem entre 14 e 24 anos, sem experiência profissional, a oportunidade pode estar aqui como jovem aprendiz. A gente aprende a se portar, vai aprendendo basicamente o que é uma empresa. E aqui a gente vai tendo todas as aprendizagens certas para a gente chegar lá e não ficar com medo. A empresa já assina a carteira deles, já faz esse período de 14 meses, esse processo de aprendizagem teórica e prática. E como consequência, após esse término do contrato determinado, assinar um contrato indeterminado com eles, para que eles possam desempenhar uma função direta lá na empresa mesmo. Para ter carteira assinada como jovem aprendiz, ganhar meio salário mínimo e fazer os cursos profissionalizantes, o estudante deve estar frequentando no turno oposto o ensino formal. A gente está fechando o campo.